Boa noite, tudo bem com vocês? Estou mostrando aí dois detalhes diferentes que eu fiz na moto Na verdade são três O primeiro detalhe é a luz super branca que eu coloquei na frente Para combinar um pouquinho mais com esse detalhe Essa lanta branca que a gente tem aqui em cima Essa aqui É um detalhe que ela vem Que a original é amarela embaixo E fica branca em cima Então eu vou powernar um pouquinho mais para ficar um pouquinho mais bonito Eu optei por colocar a lâmpada igualzinha a original Só que ela é super branca Não afeta na garantia, não afeta no conteúdo original da moto Então não tem problema nenhum Quando eu questionei em colocar a LED na moto O pessoal da concessionária informou que dá perda de garantia Porque a lâmpada de LED vai um reator E essa lâmpada, cara, infelizmente tira a garantia da moto A lâmpada de LED Essa lâmpada que eu coloquei Que é idêntica à original Só que é super branca Não vai influenciar em nada Não sei se dá para ver aqui A luz atrapalha um pouco a filmagem Mas ela não é aquela luz amarela É um pouquinho mais branca Então dá um tom mais bonito Fica esteticamente mais legal Não fica aquele tom amarelo e aquele tom branco Outra coisa que eu coloquei É a mesma lâmpada que vai na luz traseira O engraçado, pessoal, é que aqui nessa lâmpada traseira Que vamos ver se está filmado no detalhe para vocês Essa lâmpada aqui, ó Que é a luz de placa Também era amarela Era uma luz amarelada Eu optei por colocar um bingo branco É a luz idêntica à original Idêntica à original Eu vou estar mostrando para vocês aí depois No detalhe como que é a luz original E como que é a que está agora Ela é igualzinha Eu tentei colocar de LED Só que a de LED não funciona, galera A moto não reconhece E essa luz que está aí agora Que é idêntica à original Ela tem tipo duas fases Quando você aciona o freio Ela fica um pouco mais forte Quando você tira o pé do freio Ela fica normal Um tom um pouco mais fraco E a de LED Por não ter esse tipo de Como é que eu posso dizer? De sistema Ela não fica Não funciona Simplesmente não reconhece Não acende E não vai funcionar na moto Eu tive que optar por uma luz Igual à original Só que branca Com uma coloração diferente E também não afeta Na garantia da moto Porque por qualquer coisinha Você acaba perdendo a garantia Vamos ver se dá para ver melhor É uma luz um pouquinho mais branca Eu falei que eram três detalhes O terceiro detalhe É esse carrinho do Batman Fica muito bonito na placa Ele está amarrado aí É uma amarração muito bem feita Que eu mesmo fiz Vale muito a pena amarrar No carrinho do Batman Na placa Que além de você poder aí Correr com a moto Sem levar multa Fica esteticamente maravilhoso Dá uma olhada No carrinho do Batman No grau É isso aí galera Um forte abraço para vocês Se inscrevam no canal Deixa o seu like Tamo junto Vamos que vamos Qualquer dúvida Posta aí no comentário Vou ter todo o prazer Explicar para vocês aí Todos os detalhes Da troca de lâmpada Da moto Isso que eu fiz Fique bem claro Não afetou na garantia E não afetou Em nada Na parte elétrica da moto Tá Falou galera Boa noite Fica com Deus Um abraço